Chegou a hora, tá aqui comigo aqui, ó. Hoje eu estou dela, com ela aqui, ó. Projeto Verão 2024. E tem sido um estouro, um sucesso. Tá lindo de ver, né, gente? Tá lindo de viver, de ver e de viver. Legal demais. Ó, chegou a hora do Projeto Verão. Atendimento individualizado, tá? Ó, que legal, que chique, né? Assim foi a consulta nutricional dos participantes lá no nosso parceiraço da Magras. Bora ver. Projeto Verão. Oferecimento. Sesc. Essencial é cuidar da saúde. Magras. O melhor em ser você. E Águas Guariroba. Nossa água, nosso orgulho. Projeto Verão 2024. Os donos da bola. TV Guanandi. Rede Bandeirantes de televisão. Gente, é tanta ansiedade, é tanto nervosismo, é tanta perspectiva, expectativa. Gente, seguinte, hoje o assunto é nutrição. Nutricionista. Fabinho, chega pra cá, por favor. A gente vai levar uma ideia muito gostosa, muito legal, muito importante, desse processo todo que está sendo feito agora com os nossos participantes. E quem vai falar um pouquinho mais hoje pra gente vai ser a nossa doutora Carol. já, 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 a gente vai bater um papo bem legal com ela. Não saia daí. Projeto Verão 2024, de volta agora pra falar sobre os participantes. E é claro, quem vai falar pra gente com propriedade, com segurança, é ela, especialista no assunto de nutrição. Doutora Carol, seja muito bem-vinda. É um prazer, de verdade, de verdade mesmo. A gente fica do lado de fora, ansioso, né, expectativa, nervoso, querendo saber o que vai falar, o que vai ser feito. Cada participante tem um tratamento específico, né, e por isso a necessidade desse atendimento, digamos assim, individualizado. É isso mesmo? Seja muito bem-vinda. Fala um pouco pra gente daqui pra frente. A gente estava falando muito, os participantes estavam extremamente apreensivos, nervosos. Gente, eu vou deixar de cortar aí, aliás, vou deixar comer isso aqui, vou deixar de comer aquilo, isso, aquilo, outro. A gente fica nos bastidores, fica super alegre e também muito, assim, na expectativa. A gente fica nervoso também, porque a gente precisa saber o que eles devem fazer pra poder chegar ao tão sonhado objetivo, que é a questão de qualidade de vida. Carol, seja muito bem-vinda. Fala pra gente o que foi feito com cada um desses participantes nessa consulta, nessa avaliação. Bom, muito prazer participar desse projeto aí com vocês todos. Muito prazer ser honrada, né, em ser escolhida aí por atendê-los. E, realmente, todo o atendimento, ele é individual. A gente faz um planejamento de acordo com a rotina de cada cliente, de cada, do que que eles precisam e adaptamos mesmo, né, o que que cada um consome já no dia a dia. E o objetivo aqui é fazer com que eles se sintam acolhidos e respeitando os limites deles. Então, assim, realmente não tem nada proibido, Luiz, igual você tinha falado. Não existe. Aqui a gente ensina a eles fazerem escolhas melhores, né, pro dia a dia e pra chegar nos objetivos, pra depois que finalizar aqui o projeto verão, eles seguirem com esse projeto pra vida deles de uma maneira saudável. Muito legal, muito legal. Ela disse que não tem grandes segredos, mas eu tenho certeza que as dificuldades virão, porque, assim, a gente tem conversado muito com os participantes, doutora, pelo seguinte, a expectativa deles, né, trabalhar com a expectativa das pessoas é bastante delicado, exige muita responsabilidade e, diante disso, tem que ter esse acompanhamento profissional individualizado, como a gente falou. Ó, importante, parabéns à doutora, que deu uma dica, claro, na nossa vida. Equilíbrio é tudo. A gente fica muito indo, muitas pessoas vão indo muito pelas redes sociais. As redes sociais, ela tem sido perigosa na vida das pessoas, porque você fica vendo pessoas com corpo atlético, mulheres, né, meninas, homens, aí você acha que, não, só tem que ficar daquele jeito também pra ficar bonito na foto. Não é. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então, o importante é o equilíbrio. Você tirar dessa cabeça sua, eu não quero ser modelo, viver bem, se alimentar de forma equilibrada, comer aquilo que você gosta, mas sempre com muito cuidado. nada em excesso e sempre praticando atividade física, né? Comir demais no almoço, dar uma segurada na janta. É isso aí. Vai equilibrando, ó. A vida é uma balança. Tem hora que você tá aqui, aí você traz pra cá e vai indo, e vai equilibrando, e vai levando, e vai vivendo mais bem, claro, e melhor. A gente bora voltar agora com a Carolina Oliveira, ela é nutricionista lá da Magras, o Projeto Verão, que tem data pra encerrar, tá? Mas a vida saudável, ela não tem. Então, a gente tá incentivando você de como você tem que prosseguir com a sua vida, com a sua alimentação, durante esse período, mas você tem que entrar como regra, como escola de vida, que você tem que manter isso pra você viver mais bem e melhor, como eu falei. Bora ver lá. Tem uma outra informação que você passou pra gente também, que é o seguinte, a Projeto Verão 2024, ele tem período pra iniciar e período pra afindar. porém, só quero ressaltar aqui, eu quero fazer uma ressalva, eu quero que você até fale um pouco mais sobre isso também, Carol, no sentido de não para por aqui, não é só o Projeto Verão, isso aqui é pra vida, tá? Participantes, tá bom? Fala um pouco mais pra gente sobre essa questão. Passa-se a ter um hábito alimentar diferenciado, e o grande segredo que, na minha concepção, tá? Eu sou um leigo nesse assunto, mas na minha concepção, o grande segredo é da continuidade, é da prosseguimento à parte de cuidar realmente da saúde alimentar também, é isso mesmo? É isso mesmo, por quê? O projeto a gente tem, é legal, porque eles chegam no objetivo de uma maneira mais rápida, mas como o objetivo é essa mudança de hábitos, depois que eles chegam no objetivo, eles mantêm essa vida saudável, o que é importante não só pros participantes, mas pra todo mundo, né? A gente manter esse estilo de vida aí pra frente, mantendo saúde, qualidade de vida, fora todos os benefícios. E o programa nutricional da Magras é diferenciado por isso, porque não é aquela dieta restritiva, que você restringe tudo e não pode comer nada. Na verdade, a gente ensina realmente a fazer os hábitos, as escolhas saudáveis, né? Pra mudança de hábitos. Eu acho que é a maior, o maior desafio dos participantes é exatamente isso, é criar novos hábitos, né? A gente começar a tirar um pouquinho daqueles velhos hábitos que a gente tem de se alimentar de forma inadequada e um ponto principal pra gente poder finalizar aqui é exatamente essa orientação constante, né? Dos profissionais, justamente pra não é cortar, não é fazer com que a pessoa mude de vida 100% de uma hora pra outra, e sim de forma gradativa. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que os participantes terão e é claro, a Magras está aí também pra poder auxiliar nesse sentido. Suas considerações pra gente em relação aos participantes? Ó, não tem segredinho não, tá, gente? A gente vai falar tudo pra você que acompanha cada capítulo, cada episódio aí do Projeto Verão Os Donos da Bola com o Júnior Dário e você não perde cada capítulo. Considerações finais, por gentileza. Bom, cada participante tem a sua particularidade, né? A gente vai adaptando aí tudo, mas eu tenho certeza que todos eles vão conseguir porque eles estão bem empenhados e bem focados nisso, né? em conseguir os resultados que eles vieram buscar, né? Que eles entraram aí nesse projeto e eu tenho certeza que eles vão conseguir com acompanhamento, nós vamos acompanhar ali de partinho pra garantir que isso seja realizado. Sucesso absoluto, gente! É isso! Projeto Verão 2024, o programa Os Donos da Bola, TV Bandeirantes, TV Guanandi, Magras, mais uma parceiraça nossa aqui também. Não perca um capítulo sequer. Projeto Verão 2024. Projeto Verão, Oferecimento? Sesc, essencial é cuidar da saúde. Magras, o melhor em ser você. E Águas Guariroba, nossa água, nosso orgulho. Legal demais. Grande Luísa Costa. Valeu pelo teu empenho também, pela tua dedicação com o projeto Verão. A gente sabe da tua maestria, da tua vontade. E você brilha por ser a pessoa que você é, tá cara? Obrigado por todo o carinho conosco aqui da TV Guanaju. Nós amamos você. Legal demais. E você é exatamente reflexo do projeto Verão. O cara pra cima, sempre feliz, sempre é bom ter pessoas assim à nossa volta. E que também incentiva as pessoas na vida comum, a prática de atividade física. Pra você que não sabe, o Luísa Costa pedala todos os dias. E não é pouco não, tá? 30, 40, 50 km. Legal, ele que faz parte do grupo Os Parças lá. Grande Luís, valeu, tamo junto, meu irmão. E o Palmeiras é campeão do mundo de 51. Só porque você tá também agora dedicado no projeto Verão. Ninguém vai comer leitão de Páscoa. Perdão, de Páscoa não dá, né? De Natal, tá? Não vai ter leitão nesse Natal. É só no ano que vem, em homenagem ao Palmeiras.